. . . . . . . . Vai matar o cara, pô. Tu quer mais beijo, meu? Eu tô achando que tu é viado, hein? Ah, é? Tu deve ser viado. Tu deve ter uma bucada loira gostosíssima. Que beleza. Vai ficar legal no flight. Vai ficar... Essa batera vai ficar show. Vai passar no sexy hot. O bicho é com a câmera na mão. Olha, tem uma mulher bonita ali. Por que você não filmar? Filma o que eu quiser, porque eu tô trabalhando. Então filma aqui, ó. É, você é espertão, né? E não tem medo de turbulência, não, viu, amigo? Que foi do trabalho.